o cara é muito grande cara é assim fora fora da casinha fora 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 da casinha cara nossa olha isso cara olha isso caramba rapaz o tamanho o tamanho da caixa de vespa será que é vespa é formiga cara o que será que é marimbondo não é formiga cara olha a formiga que fez ó vamos ver é formiga olha os peixinhos comendo olha o caramba meu se fosse marimbondo eu tava enrolado é doido galera mas não pegou um ali vamos ver o que que ele pegou tô falando às vezes ele se enrosca meio que de de lado aí e aí e aí e aí enrolou a hora que ele puxou fogou a linha né presta aí né deixa eu ver aqui só assim ó ó cara é peixe bom cara não peixe bom esse aqui não tem que tirar ele daí ó e ele tá por baixo do galho segura aí deixa eu ir lá e aí e vamos soltar ele e aí vamos ver esse cara agora eu vou tirar a escada aqui ó tá gravando aí e aí vamos pegar esse cara aqui peraí e a gente que ele tá aqui e aí e aí vamos ver tá por aqui tá pra cá a gente poder aí peraí agora ele tá mais perto Pedro peraí deixa eu pegar no líder aqui o rapaz forte hein Nossa cara lindo lindo peixe lindo peixe devagar Seu alicate tá aí? Tá. Vamos com calma aqui para ele não... Bonito, cara. Bonito mesmo, ó. Pega ele aí. A hora que você falar firme. Aí, ó. Bonito. Lindo, hein, parceiro. Parabéns, cara. De esse deu trabalho, hein? Deu trabalho. Desenhado esse peixe. Pode soltar. Bateu. Bateu no meu pé ainda. Show, show de bola. Maravilha. Pegou! Caramba, cara! Sabia, ela tava ali, ó. Nossa! Que força é essa, cara? Caramba, o que que é isso? Tá forte pra caramba. Vem cá. O que que é isso, meu? O que que é isso? O que que é? Nossa! Que lindo, cara. Que lindo, 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 lindo. Nossa, cara. Que show! Um amarelão, cara. Olha o tamanho desse tucunaré, cara. Que lindo, 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 lindo. Vem cá, garoto. Vem cá que eu já vou te soltar. Cara, vamos soltar esse cara aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. Vou trazer ele até aqui. Vou soltar aqui nessa parte mais clara. Eu quero mostrar pra você a cor desse peixe. Vem cá. Vem cá. Olha, ele chegou a arrancar. Chegou a arrancar a argola da isca, ó. Vou pegar e vou trocar agora a argolinha. Vou pegar esse anzol aqui e já vou guardar, trocar a argola. Vamos soltar, tirar o anzol dele aqui. Aí, ó. Olha só que lindo. Olha que peixe lindo. Vou soltar ele aqui, ó. Que lindo, lindo. Vai, sai embora. Foi embora ele ali, ó. Show, hein, cara. Que show. Nossa! Caramba! Pegou aqui e saiu correndo pra cima, cara. Nossa! Pegou! 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 Vem cá! Caramba, cara! O que que é? Uhul! Linda, cara! Linda, 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 linda. Olha! Olha! Caramba, meu irmão. Escapou duas e pegou outra. Olha! Que lapa de jatoarana. Nossa! E essa é matrichã. Olha! Grande, cara. Grande, grande, grande. Linda, linda, linda. Olha! Que coisa linda, cara. Linda, linda. Brava, cara! Parece um lambari gigante. Olha aí, ó. E a tendência dela é correr e ir pra corredeira. Vem cá. Vamos trazer você mais pro raso aqui. Aí, garota! Aí, garota! Aí, ó. Show de bola. Vem cá. Calma, calma. Calma, calma. Galera, olha só a isquinha que eu tô pegando. Já peguei várias com essa isca aqui, ó. Vai, peraí. Fica aqui. Fica aqui. Vamos com calma. Calma, calma. Vai ficar batendo as pedras. Aí, ó. Olha aí. Olha que show, ó. A isquinha é crita. Vamos tirar. O bom que ela tá com o anzol da Honor Fly 9, ó. É facinho de tirar, ó. Aí, ó. Tá vendo, ó. Já soltei. E pra soltar ela pra não ficar se batendo nas pedras, já vou soltar ela aqui, ó. Calma. Calma, que eu vou te pegar pelo rabo. Ih, ó lá, ó. Lindo, né, cara? Tá aqui embaixo. Show. Pegou. Pegou. Pegou de novo, cara. Caramba, meu irmão. Mais uma. Vem cá, garota. Vamos ver onde que ela tá. Nossa, cara. Olha. Tá subindo. Aqui é o seguinte. Aqui tem que levantar bem a vara pra ela poder sair das pedras. Se não passa nas pedras, já era. Que estranho. A batida tá estranha. Mas é ela mesmo. Olha lá. Matrinchando de novo. Olha. Que coisa linda, cara. Isso aqui, isso aqui. Olha esse ambiente. Olha isso, galera. Olha isso. Opa, vou concentrar no peixe. Vem cá, garota. Vem cá, garota. Vem cá, garota. Escapou aqui. Eu ia trazer ela pra cá. Cara, mas ó. Olha isso aqui. Não é só questão de pegar o peixe. É isso aqui, ó. A gente tá nesse lugar. É muito bonito. Natureza aqui é muito linda. Caramba, cara. Olha aquele passarinho lá. Acabou de passar. Amarelo e preto. Linda. Pegou. Olha. Caramba. Nossa. Bravo, hein, cara. Nossa. Vem cá, vem cá, vem cá. Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Uhul. Vem cá, vem cá. Parece aquele jacundar. Tucunaré, rapaz, um paca. Ó. Um paquinha. Aí, um paquinha. Calma, garoto. Calma. Calma, garoto. Calma, calma, calma. Aí, ó. A esquinha também pegou o paquinha. Show. Fácil de tirar, tá vendo? Vai, garoto. Pegou. Pegou. Pegou de novo, cara. Caramba. É muito peixe. É muito peixe, cara. Mesmo jeito. Vem cá, vem cá, vem cá. Uia. Uia. Vem cá, vem cá, garota. Rapaz, tá rodando muito. Parece uma piranha. Será que é uma piranha? Vamos ver. Vem cá, garoto. É uma piranha, rapaz. Ó. Tucunaré, matrinchã e piranha. Calma. Olha aí. Cara, olha o tamanho da boca dela. Agora, pra tirar aqui, vamos ter que ir com calma. Calma. Aí. Vai embora, vai embora. Agora. Já torando a carinha pelas veradas. Nossa. Pegou. Uia, rapaz. Vem cá, garota. Vem cá. Tá no onzol inline. Tá no onzol inline. Qualquer salto pode escapar. Nossa. Olha ali. Ela tá bem ali perto daquela pedra ali, ó. Isso. Vem pra esse lado. Vem pra esse lado. Vem pra esse lado. Eu tenho que manter tracionado. Porque o onzol inline é diferente. Olha, ó. Nossa, matrinchã linda. E essa aqui nós vamos guardar pra ser nossa refeição, ó. Olha aí, ó. Linda, linda, linda. Olha aí. Olha aí. Se é que a gente conseguir embarcar. Porque com esse tipo de peixe, você nunca pode falar assim, ah, é, já é garantido. Olha aí. Vamos lá. Ah, essa pegou bem pegadinha. Show de bola. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Essa aqui, ó. Esse peixinho aqui nós vamos guardar ele pra ser nossa refeição de hoje. Se ele não conseguir escapar. Aí, ó. Linda, ó. Vai ser nossa refeição. Vamos deixar. Caramba, olha só que legal. A gente parou aqui, vai parar aqui agora pra comer. Achei uma, uma semente brotando aqui. Ah, vamos enterrar ela no seco, né? Custa nada. Olha aí. Show. Olha aí, galera. Deixa eu ver se eu acho uma, uma tábua de cortar carne natural aqui, ó. Olha, essa daqui tá meio podre. Essa aqui não dá, não. Vamos ver aqui. Vamos ver. É... Aqui, ó. Pronto, pronto. 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 O problema nesses pau aqui é só achar um aranha, escorpião. Aí, problema. É só isso aqui que a gente precisa. Pronto. Pronto. Aí, galera. Eu e o Emerson aqui fizemos uma paradinha. Como eu falei pra vocês, dessa vez, o pessoal sempre fala, pô, mano, por que que você não pega um peixinho? Por que que você não pega um peixinho pra fazer uma refeição? Tá aqui, ó. Essa aqui vai ser a nossa refeição. Não. Não é muito grande. Também não é muito pequeno. É o suficiente. É... A gente não precisa matar uma matriz. E também não precisa matar um peixinho muito pequeno, que não dá pra fazer uma refeição. Como a gente não quer perder muito tempo, nós vamos fazer sashimi. Tá aqui o estranho, ó. Shoyu, sal. Eu acho que deve ter um limão em algum lugar. Eu não sou muito bom nesse negócio de sashimi, mas... Meu amigo Emerson também não tem muita frescura, né, Emerson? Não. Ó. Então aqui a gente já tirou um lado do filé. Ó aí. Filézinho dela. Vamos deixar aqui por enquanto, depois eu vou cortar todo ele. Se quer uma tripinha, um negocinho também, não vai matar ninguém. Ó. Aí vamos tirar o outro lado aqui também, ó. Tem uns pessoal que faz diferente, vem do rabo pra cá. E tá às vezes até mais fácil mesmo. Aí, ó. Caramba, olha. Que carne bonita, hein? Dá uma olhada, galera, na carne desse peixe. Laranjado, ó. Lembra a carne de salmão. Linda, né, cara? Olha. Muito chulo. É a gordura dela. Deve ser das frutas que ela come, né. E aí, sempre sobra, sempre sobra esses pedaços. Mas aqui a gente, a gente aproveita 100%. A gente depois joga aqui. E aqui, a gente corta aqui. Aqui não tem quase nada. A gente vai dar uma... Uma olhada. Sashimi é carne crua. Então não faz diferença se você comer ela assim ou se comer ela com coisa. E toda vez que você matar um bicho, quando você aproveita ele 100%, você tá pelo menos mostrando respeito ao animal. Tem um vídeo no nosso canal que o pessoal mata um jacaré gigante, corta o rabo e deixa o restante lá. Podia ter aproveitado muito mais. E essas coisas, a gente faz questão de mostrar no vídeo. Não é pra fazer denúncia do cara que matou o jacaré, mas... Pra gente poder conscientizar um pouco mais. A gente sabe que às vezes a população ribeirinha, e é legal também o caçador, caçador... O caçador de subsistência, né. Isso aí é uma atividade legal. O cara mora na beira do rio, ele não vai comer só peixe. Ele vai ter que caçar pra comer. E a gente não tem nada contra isso. Mas com certeza esse pessoal sabe o valor da carne. Sabe o valor... Sabe como que é difícil... Sabe como que é difícil a gente... A gente conseguir o alimento. E eles com certeza não fizeram aquilo com aquele jacaré. Então assim, por respeito ao animal, a gente sempre tem que comer 100%. E como eu tinha dito na outra... Nos outros vídeos, o olho do peixe sempre... É um... É um elemento que tem muitas vitaminas. Entendeu? Às vezes você pode achar nojento o olho do peixe. Mas aqui tem cálcio, tem outras vitaminas que o restante do corpo não... Não tem. Quer o outro parceiro? E aí? Vamos provar. Peraí. Aqui ó. Olha lá. Pô, não... Não posso andar com as igrejas e não fazer pelo menos parecido, né? Não é bom? Não é gostoso? Salgadinho, pô. Salgadinho, exatamente. Salgadinho. Tem um gostinho de sal no final, né? Salvo. Então... E é isso galera. 100% de aproveitamento. E agora... Vamos fatiar aqui a carne. Essa aqui não dá para fatiar muito. E aí galera ó. Vamos fazer uma... Vamos deixar aqui. E tem uns garfinhos que mandaram para nós. Galera, esse kitzinho que a gente... Esse kit que a gente pegou aqui da... do Shoyu, é a dona Francisca lá da pousada Pirassu. E aí dona Francisca, um beijo para a senhora, tá? Obrigado por fazer uns lanchinhos gostosos para a gente. Ontem estava bom, hein? Boa. Né? Bom, daria para tirar um... Tirar um hachi da natureza aí, dois pauzinhos. Mas pô, a dona Francisca mandou um garfinho com tanto carinho para nós. E nós vamos ter que usar o garfinho que ela mandou, né Hermes? É, vamos aproveitar. Ó. Cara, muito show. Aqui a gente pode até botar esse cara aqui ó. Ó. Prometa aí, parceiro. Top. Delícia, né cara? Eu sou mais esse aqui do que um salmão, hein? Né? É muito gostoso. Muito gostoso. Taborosa. Saborosa e tem um gosto assim... Suave. E a carne é bem consistente. Então é isso galera. Vamos terminar aqui de... Almoçar. E depois partir o pescaria. Show? Pegou! Uia! Caramba cara! Na caída meu! Vem cá garoto. Vem cá. Vem cá. Olha. Uia! Subindo. Ela vem subindo a corredeira cara. Ela vem pra subir. O problema é que se ela enroscar nessas gramas. E ficar o anzol enroscado também. Aí é difícil cara. É difícil. Eu tenho que dar um jeito de trazer ela por aqui ó. Ó. Olha lá ó. Ó. Olha o gavião cara. e passou voando olhando ela e ficar e ficar aí ó aqui aqui mais pra cá e aqui por cima garoto por cima e isso 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 aí aqui 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 aí ó e aí e aí calma 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 e ficar pra dentro do caiaque pronto é só colocar no caiaque começa a abaderna então tá pera aí e aí e olha aí que linda cara o garoto bonito e vamos soltar anzol fly line e para soltar é fácil e para pegar é difícil escapa que pega mais que pega vai embora garoto vai show linda cara ó ó lá é bom demais e jogarem perto daquela raiz ali só para ver se tem alguma coisa escondida ali e aí ó tinha e tinha ó lá ó que que é que que é que que tava ali caramba cara que que é que tava ali escondido para mim é um tucuna ou já com dar doido que é vamos ver vem cá já com dar maluco eu não não tinha pego nenhum hoje tá bom vem cá o dia o olhão dele cara o dia só o cara a coloração desse peixe aqui e no buio sul é muito bonito é muito bonito mesmo e olha o tamanho desse aqui ó calma 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 soltou já olha só cara olha isso meu e olha isso olha que peixe lindo cara olha o olho dele é meio laranja meio laranja do carol o caramba vai garoto vai embora e foi embora em deu tchau o urubu reunido boa coisa não é o que que é ali o que que é aquele negócio ali o que que é que eles estão e eles estão mexendo ali e vai e o jacaré parece e o jacaré é uma cobra e não é rapaz o caramba meu irmão parece que um tatu e é um tatu grande cara oi oi tamanho desse tatu e não vê o que aconteceu com ele o caramba cara e eu não tá com mesmo e oi o tamanho do bicho a galera só precisa ter uma ideia o tamanho do tatu e aí e tá sem a cabeça cara e com certeza com certeza deve ter sido uma onça que atacou vou mostrar ali só vocês ver o tamanho do bicho só vocês têm uma ideia do tamanho do bicho e aí ó e o tamanho do bicho olha só e olha só o tamanho do bicho e o rapaz e pelo jeito e não faz muito tempo não e não faz muito tempo não e só eu acho que a onça matou a onça matou comeu as pato pode ver que tá tudo mastigado o furo aqui ó olha ó furo de dente aqui rapaz olha aqui ó olha os furos aqui dos dentes onde ela pegou aqui ó olha aí ó e comeu comeu a outra pata e deve ter atacado deve ter atacado na cabeça aí ah só comeu as pata mesmo olha aí ó comeu as pata mesmo olha lá ó e matou agora a carne a carne tá branca ainda olha aí ó e pegou esse tatu foi agora mesmo rapaz ó olha aí ó olha o tamanho do bicho e deixar até virado assim que os urubus vem e comem mas aí ó comeu as as quatro pata dele e aqui tá a prova do crime aqui ó olha aí ó os furos dos dentes dela aqui ó aqui ó furou aqui furou aqui aqui ó olha aí ó e é a natureza né gente um baita tatu mas é a natureza nossa olha 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 isso pegou pegou caramba pegou e é forte cara nossa tá tomando linha caramba meu forte 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 vem cá garoto olha cara pegou lá debaixo daquele pau olha a força olha a força disso tá arrastando tudo pra lá olha olha que força cara e tá no zone line tá no zone line olha olha caramba forte hein olha olha que força cara olha que força que força ali no pau não vou ter que trazer cara vou ter que arrastar nossa é um baita tucunaré é um gigante 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 caramba cara um anzolzinho in line cara olha lindo 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 vem cá garoto vem cá vem cá uia cacete meu irmão que troféu olha lindo 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 agora sim agora vou ter que trabalhar bem ele para para poder tirar ele com facilidade isso aí ó muito bonito cara muito bonito a do o pegou os dois anzóis vem cá garoto não se rende não tá se rendendo cara o anzol tá quase saindo já é quase saindo vem cá vem cá vem cá vem cá uia só cara olha o tamanho cara tô falando essa criptãozinha ela pega peixe grande cara olha o tamanho desse peixe com ela olha só vem cá garoto nossa cara nossa cara que paca gigante 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 vamos vamos colocar ele aqui e vamos medir ele lá na cripto e aí olha na cripto peraí olha emerson o tamanho desse paca cara gigante cara galera galera se liga no tamanho desse cara pegar direito aqui ó pegar aqui pelo pérculo olha o tamanho desse cara pegar ele pela boca aqui ó eu quero mostrar quero mostrar o tamanho do peixe e o tamanho da isca olha se liga na isca muito pequena cara olha o tamanho da isca e aí o bom do anzol do anzol in line é isso não machuca muito o peixe olha aí aí ó aí ó lindo 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 alcança aí emerson deixa eu soltar ele aqui agora esqueci que tu tá fazendo olha lá vamos lá garoto vamos lá garoto vai vai garoto é bem ali sua casa bem ali eu fiz questão de te trazer perto de casa vai vai embora vai 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 vou te pegar hein vou te pegar hein vou te pegar hein vou te pegar hein cara olha que lindo vou te pegar hein hein e aí e aí e aí porra o cara te pegar de volta hein peguei 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 vai 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 não vou te empurrar mais não vai por aqui sua casa ó nesse rumo aqui ó vai pode embora e olha só cara que bonito cara olha lá foi embora que show pegou 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 caramba nossa tem mais tem mais tem mais tem mais tem meu deus do céu você viu isso emerson você viu o tamanho desse bicho cara caramba meu caramba o que que é isso cara Não, tá aqui É a maior jatoarana que eu já vi na minha vida, cara É a maior jatoarana que eu já vi em toda a minha vida Olha o tamanho disso Caramba, cara Eu vou ter que manter ela perto E torcer pra um anzolzinho aguentar Caramba, cara É uma matrinchã, eu acho Mas é muito grande É gigantesca, cara Sai fora desse pau Sai fora do pau Vamos brigar aqui no limpo Cara, é muito grande, cara É assim, fora da casinha Fora, fora, fora da casinha Cara Nossa Olha isso, cara Caramba Caramba Não, é muito grande Deixa eu arrumar, sair desse galho Esse bicho não vai cansafar Nossa Rapaz Passar água aqui ia me salvar a vida Nossa, olha o tamanho de Hermes Olha o tamanho disso, cara Olha Pior que tem que manter a calma agora Olha isso, cara Dá uma olhada Olha o tamanho desse cara Vou tentar levar ali para aquele raseirinho ali O único jeito de eu tirar ela Porque se ela for para a corredeira ali Não vai ter como Ai, mas só com a mão E com um monstro desse aqui ainda Está difícil, cara Nossa, vem para cá Vem para o raseiro Vem para o raseiro, garoto Vem para o raseiro, garoto Vem para o raseiro Nossa Vem cá Vem cá Vem cá Segura o meu caiaque aí Cara, olha isso aqui Olha o tamanho desse monstro Olha isso, cara Cara, que jatoarana, velho Que jatoarana Dá uma olhada nisso Cara Imensa, ó Cara, olha o tamanho desse peixe Olha isso Gigante, gigante, gigante Gigantesca Gigantesca, gigantesca, gigantesca Mostra, mostra Olha isso Mostra Agora vamos soltar ela Espera aí, Hermes Que eu só preciso medir ela Se ela deixar claro 51 Linda, hein, cara Aí, Hermes Vamos fazer a soltura dela aqui Soltar ela aqui Soltar ela aqui Soltar ela aqui no rase Aí Levanta um pouquinho mais a câmera Aí, garoto Vamos soltá-la aqui Ah, bom que a água vai Presta meu boné aí Aí, garoto Aí, garotinha, ó Vai Vai embora Respira Vai embora, vai Já pode ir Já pode ir Segura mais não Parceiro Lindo, hein, cara É muito bonito, né, gente É lindo demais Olha que lugar fantástico E E assim termina Mais um dia Nosso de pescaria Agora é pegar E subir isso aqui Tudo de volta Remando Arrastando Remando Arrastando E é isso aí Vamos que vamos Tchau 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 Tchau